E aí pessoal, quem fala é a Jessica, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez eu estou dizendo pra vocês esse jogo que está pago na Steam. Se você aí tem controle e quer jogar esse jogo, então vai lá no Steam, corre lá, compra esse jogo e joga. Eu configurei ele no teclado, então tá difícil pra caramba. Então vamos ver o que acontece, né? Vocês não esperem muita coisa de mim, porque está no teclado esse negócio, então é difícil pra mim. Apresente esse convidado. E aí pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui de volta pra mais um vídeo da Jessica. E vamos ver aí como que ela sai nesse jogo. Então, vai lá amor. Meu, a gente está muito complicado. E aí Mincer... eu sou uma pessoa da Mincer. Agora, eu tenho uma coisa que há. Mincer... o poder de uma arma que se tornou. A grande força do seu poder. Apenas o seu corpo de uma mão. Apenas o seu corpo. Apenas o seu sangue. Apenas o seu sangue. Apenas o seu sangue. O que é isso? O que é que ela fugiu? Ela fugiu, eu acho que ela é a boss do jogo Eu acho não, com certeza Então pra quem tem controle é uma maravilha esse jogo Eu acho que não tem, tipo, um cifode aí no link Eu acho que os caras não tem quem tá no teclado Bom, a primeira fase é bem facinho, né? Eu acho que a primeira fase é só Eu acho que a primeira fase é só Para ali seu saco, tá acertada Mano, que bosta? Vai lá lá Por que eles morrem de uma vez e não voltam mais? Parece que é uma moda de morrer e voltar pra mim seu saco É? Então por que eles fazem isso? Porque eles te amam? Ah, então é verdade Ou não É? Ou não É? Não É? 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 Porque... Um jogo maravilhoso aqui Agora eu não entendi, pra que defender se eles vão morrer? Satanás esse bagulho É que nem aquela parte lá no Half-Life, que você tem que proteger o cientista até ele abrir o portal, e se ele morrer o portal quebra e explode tudo e você morre Ou seja, ele vai morrer de uma forma ou outra, mas tem que fazer ele sobreviver o máximo possível Eu quero matar aquele filho da puta, eu quero matar ele Mano, é pior que os bichos, faz de tudo pra não rir pra cima Eles fazem esse filho da puta, acho Pronto, desgraça, ah meu deus Vamo parar de me bater Vamo voltar Vamo parar de querer sobreviver galera Vamo morrer todo mundo e não voltar nunca mais Não tem nenhum combo mais OP não Não, esses bichos ficam girando O combo deles é girando só pra... Eles ficam girando, mas ela tem combos muito mais legais Só que é o seu controle que fica melhor né É só a violência pegar a menina aqui meu filho Ah é? Agora eu vou me vingar de vocês Eu vou me vingar pra caralho de vocês agora Não me pega assim Donha Oh E não Aplausos galera tem uns modinhos aí acontecendo no facebook que eu não sei o que está acontecendo com esse povo que está mudando a foto eu pensei que eu estava entrando no meu face e estava todo mundo com o link com a foto do perfil colorido eu pensei qual forra mano tinha o mundial dos power rangers não estou sabendo mano ta foda o bagulho tem jogador de lo naquela porra galera vamos parar com isso né não que a gente tenha preconceito contra quem está colocando e tal mas ta feio galera vamos parar com isso mas ta foda todo mundo já ta achando que isso ai é coisa nova e coisa bonitinha ta ajudando a comunidade LGBT mas eles não sabem que isso ai é uma modinha do caramba eles estão fazendo isso que foi aprovado por lei lá nos Estados Unidos não tem nada a ver aqui aqui já tinha casamento gay desde 2013 e o pessoal ai fica falando merda fica colocando um fotinho ai só por causa que os gringos também estão colocando vamos parar né e se a gente não coloca a gente é preconceituoso se a gente não coloca é preconceituoso a gente não é todo mundo pra estar colocando essas coisas a gente não é todo mundo a gente não é todo mundo pra ficar colocando essas coisas tá então já ta ficando feio você fazendo essas coisas gente o que acontece em outro lugar o pessoal ta colocando ai tipo o que acontece em um local é no local tipo deixe eles com a modinha deles não vai tentar imitar modinha de gringo por causa que é ridículo isso isso é muito ridículo eu pensei se todo mundo imitasse modinha do Brasil vixi tava todo mundo fodido ia ter menino de 15 anos engravidando em todos os países ai isso é uma maravilha isso o pessoal ia fuder todo mundo ia ter corrupção pra caralho ia ter uma porra de merda e ai o pessoal vai lá e fica comentando no Facebook que eu to trocando fotinho que coisa ridícula galera que coisa ridícula galera por favor tenha um pouco de bom senso uma coisa que acontece no país acontece no país não precisa ficar imitando ele só pra ser modinha vocês vão saber quanto isso é babaquice é um monte de retardado eu vou fazer muita retardada mesmo é uma tal bosta difícil hein é só isso é despede né porque no outro vídeo você me deixou no vácuo tá bom mano então é isso pessoal quem gostou like favorito se inscreve no canal quem já não for inscrito passam os parceiros ai na descrição comentem ai o que vocês acharam do vídeo e se vocês quiserem ai comentar também jogos pra gente jogar ai pra vocês estaremos ai dispostos ai então é isso gostou like favorito se inscreve no canal e é isso o Okia falou o Okia vazou e fui é você achou que esse era o seu vídeo mas é o meu eu que tinha que fazer isso então tá ah foda-se ele já falou foda-se ele já falou o único que eu ia falar não se esquece não mas se você esquecer de uma coisa não se esquece de passar na página né que tem conteúdos maravilhosos que Jessiquinha e o Okia coloquem lá na página baixa a inscrição do canal passe nos nossos parceiros e compartilha com seus amigos e fui